Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, galera, temos aí uma bomba que pode ser revelada ainda essa semana A gente sabe que a gente fica sempre na esperança, principalmente na semana do anúncio do GOT De muita coisa que pode ser revelada, jogos, novos jogos, datas, periféricos Por que não? E sim, por que não um novo DualSense 2.0, cara? Sim, a gente sabe que a Sony já lançou aí uma versão bem avançada do DualSense, que é o Edge Eu não sei se é assim que se fala, que custa o olho da cara, R$ 1.400, é o preço médio dele aí E ele seria tipo a versão Elite do Xbox, só que melhor, claro, porque o DualSense é superior ao controle do Xbox Já tive a oportunidade de testar o controle do Xbox, inclusive jogando o Forza Horizon 5 É um bom controle, um ótimo controle, mas, cara, você pode até questionar que ele é superior ao DualShock 4 Eu não vou achar exagero não Mas, DualSense não tem como Isso aí não tem como E agora a Sony aí pode lançar, pode anunciar, no caso, essa semana, um novo DualSense 2.0 Eu queria dar algumas opiniões com relação a esse DualSense que vocês provavelmente vão ver na thumb Que ele tem tipo esse touch aqui com uma tela Isso aqui eu acho que não vai acontecer em nenhum controle Porque o gasto de bateria seria gigantesco É tipo isso aqui Tipo isso aqui Não vai dar pra ver porque a tela fica Se aproxima muito assim, fica Borrado Mas dá pra ver, mais ou menos O que eu gostaria de ver Era um controle assim Que, cara, com esses LEDs aqui Coloridos, os botões Como se fosse do Play 1, sabe Aqui o botão do meio Aqui, aqui os botões aqui coloridos Vou tirar aqui da luz Aqui, ó Colorido Né, a luzinha também aqui Cara Ele ia gastar mais bateria Mas ia ser sensacional Imagina no escuro O controle ia ficar muito lindo, cara Ia ficar muito lindo E provavelmente ele viria com todas as melhorias Que o DualSense Os últimos revisados Já vem Molinha Aquela molinha mais grossa De vez ser 0.25mm Seria 0.30 Que aí não quebra com facilidade Né Então assim Com todas as revisões E cara Uma coisa que eu acho que a Sony dá muito mole Cara, em relação ao Xbox E o Xbox ele é superior nisso Controles personalizados Tipo Ah, controle do Gears of War Ah, controle disso Cara Tinha que lançar controle de tudo Que é tipo de coisa, cara Controle do God of War Já lançou Eu tenho aqui Bacana Mas podia lançar de outra versão Tipo numa versão mais Numa pegada vermelho Com laranja Tipo aquele Do God of War Ascension Que é bonitão do PS3 Né Podia lançar controle do Horizon Forbido West Podia lançar controle do The Last of Us Como fez no No Lá do DualShock Do DualShock Podia lançar controle das suas principais franquias Controle personalizado Do Demon's Souls, cara Do Bloodborne Imagina aí Mas a Sony Mas a Sony dá mole Cara Pensa numa empresa Que agora atualmente Cara Quer você gosta ou não Quer você Ah, discorde aí Pule Dê pirueta Não adianta DualSense É atualmente O melhor controle Cara Tem muita gente do PC Já migrando do controle do Xbox Que era a melhor opção Realmente Pro DualSense Cara Então assim É Eu acho que a Sony Dá muito mole Com isso Podia lançar aí Versões De controle Da era do Play 1 Play 2 Entendeu Com as cores ali Entendeu Esse do Spider-Man Por exemplo Ficou bonito Mas podia lançar De outras versões Com um tom mais azulado Né De várias versões Do Homem-Aranha Que você pode lançar aí Bacana Legal E Dá muito mole A Sony dá muito mole Com isso E assim Voltando ao Tema aqui Do assunto Né Se eu acho Que algo vai ser revelado Cara Assim Na minha opinião Sincera Eu não vou ficar Muito animado Não Porque A Sony Ela acabou de lançar Aí o Playstation O Portal É um controle Com tela Se querendo ou não Ele serve até Como controle Tá Ele faz a função De um controle normal Então assim Pra ela lançar Mais um controle Ainda mais com Essa tela aqui Eu acho que não Eu acho que não Se ela for lançar um controle Vai ser um controle Sem esse touch aqui Com a tela extra Aqui mesmo Porque ela já Lançou um Playstation O Portal Ela lançou aí Não muito tempo O Edge Que é uma versão Super avançada Super cara Então eu acredito Que Assim Sendo bem Pé no chão Eu acho Que não vai ter Alguma revelação Disso aí Não Se tiver Maravilha Tô passando a notícia Aqui pra vocês Que Segundo aqui O canal aqui Que eu vou deixar Se vocês falam Inglês fluente Eu vou deixar o link Na descrição Vai estar Sendo revelado Essa semana Um novo controle E aí Botou Esse controle Aqui no time Seria maravilhoso Mesmo que a bateria Não durasse Nem Sei lá 4 horas Jogamos um jogo Usando todas as funções Do DualSense Inclusive essa tela aí Mas Vamos lá Vamos aqui Dar uma opção Diferente Imagina que você Pudesse Desligar Isso aqui Não ficasse ligado O tempo todo Você pudesse Desligar As luzinhas Também Se lançasse Um controle Assim Que você pudesse Desligar Essas funções Tipo Pra que Que eu vou ficar Olhando aqui Pra telinha Vendo o símbolo Da Plus Meus joguinhos Instalados Se eu posso Simplesmente Desligar Se eu quiser Eu vejo aqui Pelo videogame Se fizesse Isso aqui E lançasse Um controle Assim Cara Isso ia vender Igual água O Playstation 5 já está Vendendo igual água A Sony Tem Cara Isso que eu falo Cara É foda Então assim É Ia vender Igual água O pessoal Ia querer Esse controle Né Assim como Vendeu muito A edição Do God of War Mesmo porque Eu vou ser sincero Pra vocês Eu acho o controle Aqui bonito Mas eu Iria preferir Que ele tivesse Aquela pegada De cores Como eu falei Mais vermelho Tipo assim Nas cores Do PS3 Lá Seria mais bonito Pelo menos Na minha opinião Mas ainda assim É um controle bonito Né Então a Sony Ela Podia focar Mais nisso Podia focar Fazer esses controles Assim e tal E podendo desligar Essas funções aqui Seria maravilhoso Ia vender muito Ia vender muito Né Mas na minha opinião Mesmo Sincera Mesmo Eu acho que Acho que não vai ter nada disso não É só algum rumor De repente vazou Alguma coisa Né Provavelmente A IPS 4 Pro Pode vir com um controle Desse avançado A gente também não sabe Estou especulando aqui Né Porque não tem nada oficial E a gente só vai especulando As coisas Então A gente sabe que vazou Muita coisa Né Principalmente Nos documentos Lá da Sony Naquele caso Da FTC lá Que a Sony passou vergonha Foi revelado Que tinha um Slim E o Pro O Slim já foi lançado E provavelmente Aí o Pro Também vai ser lançado E pode ser Que o Pro Venha com esse DualSense 2.0 A gente não sabe Só estamos especulando aí Mas vamos aguardar aí Vamos aguardar As próximas É As próximas semanas Ou ano que vem Vamos ver aí O que acontece aí Nessa situação Pessoal O que vocês acham Disso aí Vocês acham que vai chegar Alguma coisa aí Vai ser revelado Alguma coisa hoje Aí no evento Do GOT No TGA O que vocês acham Que vai ser revelado aí Vocês acham Vocês comprariam Esse controle aqui Vocês achariam Viável Um controle Com uma telinha Né Desse aqui Gastando bastante Bateria O que me chamaria A atenção É esse botão aqui Esse botão colorido Aqui Estilo do Playstation 1 E os botões coloridos Aqui Isso me chamaria Muito a atenção Seria extraordinário Seria incrível Seria fantástico Então assim É Se vocês comprariam Vocês Vocês iriam investir Dinheiro Num controle desse Seria mais caro Quanto você acha Que chegaria Uma criança Dessa aqui Né Quanto você acha Que custaria Essa criança Aqui No BR Eu chuto aí Que cara Ele poderia estar No mesmo preço Do Edge Ou até mais caro Né Não sei Não sei Não sei Cara Deixa eu ver aqui Deixa eu chutar Um preço aqui É Apesar de ele não ter As funções De botões extras Do Edge Mas ele teria Essa tela E tal Um gasto maior Na produção Um torno aí Do mesmo preço Uns 1500 A uns 1800 reais Talvez Não sei Vamos ver aí Então comenta Comenta embaixo Se esse controle Você achou bonito Ou não Se você compraria Ou não Comenta embaixo No vídeo Deixa o like Compartilhe Se puder Cara Não seja Pão duro Porra Já falei Cara Vira membro Do canal Para estar dando Aquela força Extra aí Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus